Eu me vinguei! Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha e eu consegui me vingar dos 21k de pipa. No ano passado eu comi um filé parmigiano na véspera, passei mal durante a prova e tive que abandonar. Você pode assistir o vídeo do ano passado aqui, eu vou deixar também o link na descrição. Estilando a prova rolando no dia 16 de outubro e eu fui convidado novamente pela organização para correr os 21k. Obviamente, pra mim vingar do que tinha acontecido comigo no ano passado e deu certo. Rolou. Ele tá chovendo pra caramba, tá chovendo, tá chovendo. O cara tá de manguito aqui, ó. O que é esse manguito aí? Pra quê? Pra quê esse manguito? Não tá frio não, abo? É aerodinâmica. Aerodinâmica? É pele de cobra. É Silvio Boia, eu trouxe a chuva. Pra poder correr tranquilo e não ter problema esse ano. Eu não tô vendo. Vai largar, vai largar, vai largar, vai largar. Largar, largou. Largar, não tira o resto, cara. Patinha divertida, tá parado. Caminhada single track. Olha o chifre. Tá bonito, mas tá parado aqui. Tem que ter largado por ondas aí pra poder todo mundo correr. Todo mundo andando. Lamentável, tudo parado. Então tá, bora vai. Bora, bora. Vai pra esse lugar horrível. Nada na mão, Dão. Nada na mão, Dão. Nada na mão. Nada na mão. Nada na mão. Eu não fiz alguma coisa errada com a minha câmera. Ela parou de funcionar. Ainda bem que eu tava correndo com o meu brother, Eli Carlos. Nada mal, Dão Tom. Que estava com a câmera dele e me mandou as imagens pra eu continuar o vídeo. Valeu, Eli. Nada mal, Dão Tom. Nada mal, Dão Tom. Nada mal, caralho. Bora. Bora, bora. Aê, porra. Nada mal, Dão Tom. Nada mal, Dão Tom. Nada mal, Dão Tom. Foi suada, Dão Tom. Foi suada. Foda, Dão. O que que é isso? Esse cara aqui só atrapalhou minha prova. Só atrapalhou. Atrapalhou minha prova. Atrapalhou minha prova. Começou a chover, a gente me quer direta logo, pegar chuva. Ótimo. A prova o pessoal disse que foi mais difícil que o ano passado. Como o ano passado eu não terminei, pra mim foi ótimo. O Eli me ajudou. Eli Carlos, obrigado, hein. Valeu. Obrigado, Dão Tom. Obrigado, Dão Tom. E a prova é boa, Sérgio? Olha, a pipa é maravilhosa. E a gente realmente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que é uma das provas mais bonitas do Brasil. O percurso de 21K é bem variado, como vocês puderam ver, né, tem asfalto, paralelipípedo, praia, trilha. E não houve falhas de hidratação, o que foi perfeito. O clima também ajudou, porque permaneceu nublado o tempo todo e batendo um ventinho que ajudava a deixar a sensação térmica um pouco mais baixa. De acordo com o meu estravo, a temperatura média foi de 24 graus. Ótimo. E como vocês puderam ver, a prova começou com chuva. Por falar em chuva, a chuva acabou com o planejamento do pós-prova que a organização tinha armado. Era um sunset, um pôr-do-sol com um show na praia e muita gente tinha comprado ingresso pra participar. Mas a forte chuva que rolou à tarde acabou com a estrutura que tinha sido armada. E eles tiveram que cancelar e devolver os valores pro pessoal. Uma pena mesmo. Agora, sobre a prova, eu tenho duas observações a fazer. A primeira é que houve uma falha muito grande na entrega dos kits em pipa. E as pessoas ficaram por mais de duas horas esperando pra pegar o número de peito e camiseta. Eu estive lá pra ficar vendendo o livro sem coisas que todo corredor deveria saber. E presenciei pessoas muito bravas com a situação e com toda razão, o mundo. E olha que não era um evento tão grande assim a ponto disso acontecer. Foram 1.776 corredores participando, se a gente somar todas as distâncias oferecidas. 5, 10, 21 quilômetros. Mesmo com um dia de entrega em Natal, na véspera, era algo simples de se planejar pra não ter gargalos. Como ter mais computadores pra checagem dos inscritos. Era apenas 3 ou uma dinâmica mais eficiente de entrega. Outra coisa foi que a reserva ecológica não suporta a quantidade de corredores dos 21 quilômetros. Que teve largada às 6h25 da manhã. Isso ficou mais do que evidente. Foram diversos pontos de parada lá dentro. Eu devo ter perdido, sei lá, pelo menos uns 10, 20 minutos de prova parado nas filas que se formavam lá dentro. Por ser trilha em que se passa apenas uma pessoa por vez. Ah, Sérgio. Se você tivesse saído lá na frente e corrido rápido, você não teria passado por isso. Não, não. A boa experiência tem que ser oferecida para todos os corredores, independentemente do ritmo que corre. O problema é que a gente entrava na reserva com um pouco mais de 3 quilômetros. Não dá tempo de dispersar a galera. Foram 668 pessoas nos 21 quilômetros. No café da manhã, no dia seguinte, essa era a reclamação que eu mais ouvi no hotel em que eu estava hospedado. Pra resolver isso, só fazendo largada por ondas de, sei lá, 100 corredores ou algo assim. É algo que precisa ser solucionado. Por que eu tô dando essa ênfase? É que o pessoal da organização disse que quer aumentar ainda mais a quantidade de corredores no ano que vem. O que me causa certa preocupação. Espero, sinceramente, que eles consigam resolver essas duas questões pro ano que vem. Porque elas são essenciais pra que todos os corredores tenham boas experiências. Porque o resto do evento foi redondo e bem feito. Até porque o destino, pipa, se vende sozinho. É demais. No meu último dia lá, eu fui dar uma corridinha e olha como esse lugar é foda. Nada mal da auto. Nada mal da auto. Nada mal da auto. Nada mal, mano. Então é isso. Você esteve em pipa? Gostou da prova? Conta aí pra mim nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.